Obrigado Sr. Deputado. Sr. Deputado José Manuel Coelho, com uma intervenção. Obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Para desanoviar o clima um tanto ou quanto tenso desta discussão sobre o ordenado mínimo, eu queria só dizer uma à parte. É que eu costumo ficar adormecido num intervalo ali no escritório do Partido, do Grupo Parlamentar, e o meu despertador e ao Sr. Deputado Tranquilado e ao Sr. Deputado Cuidepeita. Quando eles passam, vem atrás deles que eles já acabaram de andar no escritório, enganar dois ou três clientes e vem a seguir para o hemiciclo e vem atrás deles. Eu também reparei e isto também eu estou à parte, que o Sr. Agostinho Gouveia, Sr. Deputado, anda muito nervoso, fala com o Sr. Jaime Ramos, já saiu de quatro vezes para telefonar, para ameaçar, coagir os seus companheiros de partido da Calheta, a votar tudo no conhecido, ele anda muito nervoso. Quanto ao Sr. Deputado, professor do Bidotor, Savino Correia, que discursou muito bem sobre o problema do ordenado mínimo, eu compreendo que o Sr. Deputado tem razão, há vezes há pequenas empresas que nem o ordenado mínimo conseguem pagar. Não é, por exemplo, o caso de V. Excelência, que tem duas pequenas empresas de vender poncha e isso está louco, você pode pagar o ordenado mínimo. É claro que estas coisas, ojalá que todos os trabalhadores maderenses, todos os jovens, conseguissem ter realmente um trabalho com o ordenado mínimo. porque na realidade a maior parte dos jovens que chegam ao mercado de trabalho não conseguem o ordenado mínimo, vão trabalhar a recém de verde e há vezes trabalham através de empresas, trabalho temporário, sem férias, sem 13º mês, sem direitos. Às vezes esses jovens chegam junto de mim, entrapelam-me na rua, a gente não tem direitos e eu digo, pois claro que não tem, porque continuam a votar no PSD ou vocês não votam mesmo, não exercem o vosso direito de voto ou quando votam, votam mal, votam no PSD, votam no CDS, pronto. Ainda outra, chegou junto de mim uma senhora, que é a senhora Fátima Martins. Ela chega ao meu pé quase a chorar, ah, senhor Coelho, por favor, diga ao presidente da Assembleia que tenha pena de mim, porque ele vai-me deitar na rua. E eu disse, mas o que é que se passa, minha senhora? Ah, é que sabe, a minha mãe vivia numa casa alugada que era da família do senhor Miguel Mendonça, era dos Pradas. Eles agora, olha, e eu sou o presidente da Assembleia, e eu o do Prada, e eu o Prada Pai, o Prada Filho, a menina Ana Maria, e que era-me deitar na rua, e eu estou embalda, tenho a depressão, só ganho 220 euros por mês. Depois eu disse, minha senhora, mas quero entrar na rua porquê? Ah, é porque a casa era alugada pelos meus pais, os meus pais morreram, e eles agora querem me deitar na rua, mas eu disse, minha senhora, mas eles estão dentro da lei, porque a lei que foi feita pelo PPD, agora dá-lhes a possibilidade de eles fazerem isso? No entanto, eu vou alertar as consciências do senhor presidente da Assembleia, para dizer à menina Ana Maria, dizer ao senhor Sobrinho, dizer ao senhor Cunhado, pronto, estão dentro da legalidade, sei que estão, mas há que haver o lado humano da questão, porque a senhora, viva lei, não há casa vossa, na rua Nova de São Pedro, número 9, e ela não tem para onde ir, ela está embalda com 220 euros, ela sendo despejada, vai ficar na rua, há uma questão do humanismo nisto, portanto, eu aproveitei, eu sei que a mulher já está a usar a lei, a lei dá-lhes esse direito, mas há o lado humano da questão, e eu quero ser o porta-voz da senhora, a senhora pedindo, aí é preciso, e eu não quero esquecer outra coisa, que é preciso, como dizia o Catão, derrubar o monopolo dos todos, aí eu vou sempre repetir isto, até o senhor deputado, o senhor deputado Medeiros Gaspar, perder as arrejeiras e comprar as arrejeiras em 9. Obrigado. Obrigado.